Nem toda pessoa que tem problema de pressão alta vai poder ser vacinada contra a Covid-19 agora. A prioridade é para os casos em que a pressão permanece acima das metas recomendadas, mesmo com o uso de três ou mais medicamentos. É a chamada hipertensão resistente. Outro caso é o estágio 3, considerado o mais grave. Você aí que tem pressão acima de 180 por 110, ou seja, 18 por 11, esse enquadra-se no Ministério da Saúde, nas secretarias, como comorbidade, porque é o máximo de hipertensão, é acima de 180 por 110. Os outros hipertensos, hipertensos resistentes, ou seja, o paciente já está tomando três medicações, dentre elas o diurético, e mesmo assim a pressão continua 140 por 90. Esse é um paciente resistente. Ele vai ter que perder peso, ele vai ter que controlar o sal, talvez tenha alguma coisa externa, secundária, que faz ele manter a pressão mesmo, pressão alta, mesmo com três classes de medicamento. A vacina também é recomendada nos casos de hipertensos de estágios 1 e 2, que tenham lesão em órgão. O hipertenso, ele tem uma chance de uma Covid-19 mais grave, porque já é lesão nas artérias. O paciente hipertenso, ele já tem maior lesão do endotélio da parede dos vasos, comparado com o paciente não hipertenso. Às vezes vai o paciente sem pressão alta no consultório, querendo o relatório, e a gente tem que explicar isso. Olha, o vírus, vendo um endotélio mais machucado, ele vai se aproveitar mais daquilo, gerando os casos de maior gravidade de Covid. O formulário exigido para receber a vacina contra a Covid-19 está disponível no site da Secretaria Estadual de Saúde. Dados do Ministério da Saúde apontam que 30 milhões de brasileiros sofrem com a hipertensão. A doença é mais comum entre os homens e as pessoas mais velhas. E em 90% dos casos, ela é herdada dos pais. O problema tem tratamento, e também pode ser evitado com bons hábitos de vida. Eurípides Marcos tem 53 anos. É diabético e hipertenso. Ele conseguiu tomar a primeira dose da vacina contra a Covid esta semana na cidade de Morrinhos. E está aliviado. A segunda dose está marcada para dia 12 do 8. E se Deus quiser, estarei lá. E torcendo para que todos consigam, né? Não só através dessa comorbidade, como que é um direito de todos, né? Como vamos por um fim nessa pandemia aí, né?